E aí galerinha, começa mais um vídeo aqui, estamos no aeroporto de Brasília Sentindo a Congonha, São Paulo e lá nós vamos pegar outro voo Pra onde? Pra onde? Nem lembro, nem lembro Porto Alegre, Rio Grande do Sul E do Rio Grande do Sul a gente vai pegar um carro e vamos pra Araranguara, Santa Catarina Rapaz, eu vou andar quase quatro estados pra chegar no lugar Saí do Goiás, fui pra Brasília De Brasília, vamos pro Rio Grande do Sul Não, pra São Paulo, depois nós vamos pro Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina É cinco estados, rapaz, pra chegar no evento é foda, hein Então é isso galera, estamos chegando no portão aqui Vamos para o evento Xtreme, cobrir o evento E vamos ver como é que vai ser a recepção da galera lá com a gente Não é não? É isso, é isso Olha o óculos dela galera, ó De abelhinha, de abelhinha E vamos sentar aqui, né? Porque aí vamos lá, irmão Comer Comer? Então vamos comer We some all-stars, we some capitan, we some winners, we go so hard Na na neném, que a cuca vem pegando E aí galerinha, já chegamos aqui Em Guarulhos, no aeroporto E agora nós vamos pegar outro avião, e ela tá pedindo pra eu esperar ela Aquela hora ela correu de mim, vocês viram no stories do Instagram aí, ó, quem não viu corre lá E agora nós vamos pegar outro avião pra Porto Alegre, viu galera? E ela só fica no celular Tamo junto, vamos embarcar de novo E aí galerinha, mais um voo Mais um Mais um Mais tamo chegando, hein? Tamo chegando Lotado, hein? Tchau Tchau Chegando aqui em Porto Alegre, moleque Aí a galera carregando as malas Chegamos O cara vinha do que aí? Vocês acham que os caras são fracos? Olá Tudo bem com você? Desce aqui, mano Como é que tá? E aí? Rapaz, vocês vieram chique demais, mano Capitiva, preta, black piano e tudo mais Essa galera aqui O evento vai ser louco amanhã, vai? Vai Vai Aí Olha os verdes, olha os verdes, ó Os trens, mano Mas pode, mas pode Eu chego aqui Capitiva, ar condicionado Olha os bancos Se liga Aí o cara vira pra mim e fala O que? Quando eu chegar lá já vai ter churrasco pronto Tem churrasco pra receber nós, mano Essa galera é foda do sul Vem que vocês falaram aí no direct que a recepção de vocês vai ser foda E eu tô curioso pra saber domingão como é que vai ser o evento Galera, se liga como é que tá no sul, moleque Tudo nublado Um frio do caramba Trouxe blusa? Olha só Você trouxe blusa? Olha Eu tô de boi Olá Hein, tu trouxe blusa? Trouxe Eu não trouxe não Você vai comprar uma blusa Eu vou ter que comprar uma blusa Senão vai morrer frio Ave Maria Vamos lanchar ali Vamos lanchar e pegar a estrada de novo Os caras Estão aqui na fila da promoção de 4,79 É gasolina Grande promoção Cheguei no posto de gasolina aqui Camarada parado na BR, tá ligado? Aí o que acontece? É tu, é? É tu, é? É tu, é? Aí Estão dizendo que é do mancha Não sei se é não, é? Se quer, né? Aí porque é mancha aí, ó Ao vivo aí, ó Parabénsinho moleque Deixa eu entrar Ô galera Acabei de chegar aqui numa casa linda e maravilhosa E conheci aqui a galera, ó Aí Ela escondeu, ó Vai correr, vai correr, ó Vai esconde Viu? Valei, valei Valei, mano E aí Eu cheguei ali na porta ali, né Ela saiu correndo Por que saiu correndo? Ela assustou Faleceu a cabeça Sei lá, opa Vou sair fora esse cara aqui Aí o Junior Dá licença Caraca, esse gel no teu cabelo não sai mais não, moço Isso aqui é É aquele fixador depois do spray Ô Desde a hora que eu vi o cara o cabelo tá do mesmo jeito, mano Aí é o que que tem aqui, ó Hummm Gambaço lindo É É Toma assim Bom dia, bom dia, amanheceu aqui, tô com a galera, mano Olha os brinquedos que vieram me buscar aqui Ele tava com vergonha e baixou o carro, mano Olha aí Olha esse aqui Ei Tá no dia do 13? 13 Mas tá no estilo É Ué Que aí Aqui o ar vai além do pneu Olha o desenho que o moleque colocou Então vamos nessa Ah, então tá bom É ar também? Então vamos nele É nóis Ô galera, dá pra enxergar? Você tá me vendo aí? Eu não tô te vendo não Eita porra, os caras ali, ó Arrastando tudo, mano Ah, é pra não bater a porta, né? Mas tem que abrir aqui É Primeiro as senhoritas Ó Vou chegando aqui, se liga no bagulho, moleque, ó Olha esse V4 Dois bemelinhos aqui na frente, dois tomates Lá atrás, ó Olha a fila Isso é louco, hein? Tá cheirando, né? Ali é a saverinha, né? É louco, hein? O bagulho aqui tá trouvando Olha aí, ó A galera da Arrastados aqui, pô Galera top Isso só tem que ir arrastando, né? Eu não sei se o nome, né? O nome condiz O nome condiz pra Arrastados, né? Imagina É E a filha, tem que dar o baixo ou não? Sim Sim Agora eu vou fazer aqui É a melhor entrevista agora, ó E aí? Ai, o Titinho Não, o Titinho Foi boa ideia, não Valeu, galera Que bonita, dá parabéns, né? Que bom A palha gritou Aqui, ó Foi tu? Vai, outro não Agora ajuda a ela, ó Vai Aí ela foi E aí e aí você me chamou de que pai pai meu filho perdido aí a galera vai pegar de volta aqui é aí você é louco hein as bactos moleque aí rapaz moleque tão representando você foi do tupete que aquele cara lá e aí vai sair de cada vez tá ligado aí todas vão aparecer aí você vem pra cá beleza fechou tá dormindo aqui lá acho que ele me escutou não é que eu vou fazer vai 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 os moleque chegando aí meu irmão Oi você liga o cruzão é doido Civiczão E a fila tá lá Isso é louco E aí Caralho, sou seu fã É foda, como é que você tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Elílios E aí, galera, por que que eu tô aqui? Cara mais famoso De todos os eventos do Brasil Tá ficando louco, mano Moleque louco, tô de primeira Obrigadão Fazia muito tempo que não se encontrava Bastante, né Agora nós conseguimos se encontrar de novo Conseguimos, é, coladinho do Google Aí, a banheirona, moleque Cê é doido, aí Aí, moleque Só de rolê Aí, o astrazão E pouco Ah, testes peçam Ah, mano É top, aí Brinquedo Olha o tanto de troféuzinho que tem Cê é louco Olha o Celta É, galera Mais carros Vocês vão ver Sei lá Ficocão lá Mais carros Vocês vão ver no próximo vídeo Oficial Aí, ó Quando a gente vê bubu a gente encontra os camaradas E o cara agora é vídeo maker, meu bem Você acredita nisso aí, mano? Ah, é Ele não nem liga pra mim, não Só pra mostrar a mulher do Slavinho Tá fazendo mais sucesso que ele Eu não sei como é que o pessoal assiste o canal Você sabe que cada cara é feio que é o YouTube Mas a nossa terra é assim Mas a cada vez o YouTube foi, né? Eu, por exemplo, já procuro não me filmar muito Porque eu reconheço Pronto Dia 20 e não tem o tempo, né? Eu conheço o papai Autônomo de Brasília É É nóis É nóis Ó, aproveita aqui Olha aqui, olha aqui A famosa Agora só quer saber de um cria E bá É, é É, é É, é que prestigioso Aí Vamos juntos, hein Vem, dá um pouquinho pra mim Nesse cabeladinho Dá um pouquinho Nesse cabeladinho Olha, vem com o cabeladinho Como assim, bota no cabelo Ah, tira a foto Caralho Tirou, hein Flavinho, cabelo de fogo Para Agora, pô, legal Melhor botar o boné, né? Ele é doido Faz pra mim, vem Faz Só um pouquinho Aí, ó O pneu tá estourando Estoura, vai Estoura Ele não quer estourar Pega o outro, pra só cinco É louco, né? É louco, é louco Vocês conhecem aquela televisão ali atrás? Vocês conhecem, não, né? Toda terça-feira tem ao vivo Ó, tão ouvindo a voz? Primeiro doce, eu cortei a salgada Viu quem falou? Viu? Não, mas corta, só corta o cortado Viu? Falou pra cortar Olha quem tá aqui, ó É o casal Expo Baixos e a neném deles E olha aqui Como a gente tá terminando o vídeo O evento foi muito legal Quero agradecer a recepção de todo mundo lá no evento Viu, galera? A galera do Sul aqui Realmente Sabe Mexer no carro Rebaixar E sabe realmente tratar alguém de fora Como deve ser recebido Galera, quero agradecer O vídeo termina por aqui Porque, né? É nóis E tamo junto E vou falar uma última coisa aqui Pra terminar o vídeo Aquele rapaz ali Que tá comendo Ele é o Fran Tá concentrado Vou colocar o link da Expo Baixos Nesse vídeo Nesse vídeo aqui Tem uma coisa muito especial Pra acontecer aqui Eu e Fran Nós fizemos uma proposta Mas vamos contar agora pra vocês não Então vocês vão ter que Nesse link aí da descrição E se inscrever no canal do Expo Baixo Que tem algum muito especial no canal do Flavinho Junto com a Expo Baixo Beleza? Então vocês querem um pouquinho ou não? Ó É só pra todo mundo ficar calado Valeu, galera Tamo junto Obrigado Deixa o seu like E se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal